Encontrou o Woodson, tentou a enfiada de bola para o Nenê, bola no fundo! GOOOOOOOL do Fluminense! Evan Wilson num vôleio lindo! A troca de passes pelo lado direito, a defesa do Atlético reclamou da posição do Nenê. Ele fez o cruzamento de primeira, o Evan Wilson! Aí o Chico busca espaço, bom levantamento, desvio de cabeça para fora! Marcos Felipe, bola longa e o lançamento para o Michel Araújo. Já coloca no peito, coloca no chão, traz por dentro, pode bater, pé esquerdo! GOOOOOOOL! O lançamento buscou ali exatamente o Michel Araújo. Como é importante, né Júlio, o goleiro saber jogar com os pés. 0 para o Ceará, 0 para o Fortaleza, a condição é legal! Do Evan Wilson, dentro da área, rolou para trás quem aparece, Marcos Paulo, para fora! Olha o Ferrari, já dentro da área, busca espaço, devolveu no Chico, a frente, pé direito! Pressionou ali o Renato Kaiser, valeu a pressão do Atlético, Renato Kaiser foi para a jogada individual e a falta cometida pelo Hudson! E olha o Hudson, já tem cartão amarelo, a pressão dos jogadores vai ser expulso! Vai ser expulso, segundo amarelo, fim de jogo para o Hudson, fez a falta! Renato Kaiser, ele na bola, pé direito! Marcos Felipes, espalma, coloca para escanteio! A cobrança foi lá na frente! E veja como estava desguardencida e completamente despreparada ali para essa cobrança rápida da equipe do Atlético Goeliense! Bola chega no Dudu, aí a passagem, devolução para o Dudu, tentou a finta, linda jogada do Dudu, bateu fraquinho! Na hora de finalizar ele pegou fraco de pé esquerdo! Bela jogada atrapalhada pelo lado direito do Atlético Goeliense! Acompanhou bem, tem que soltar essa bola, vem ali o Yuri, briga o Atlético, recupera, Egídio, Chico, fez o levantamento, olha o Renato Kaiser! GOOOOOOOL! Do Atlético! E aí o Chico, colocou na área, a movimentação do Kaiser foi espetacular! Ele sai de trás do Calegari, ocupa o espaço no verdadeiro estilo de centroavante! Fez o corte, tem a passagem do Calegari, chega o Fluminense, chute rasteiro, Gian! A sobra é com o Dudu, pode arriscar pé direito, Gian! Uma bola difícil, venenosa, veio rasante, veio rasteira!